Já fiz um vídeo que ajuda a perceber a origem da fórmula da constante equilíbrio de onde vem e a probabilidade de diferentes moléculas interagirem se estiverem num volume restrito. Mas parece-me que o fiz de uma forma superficial e posso não ter explicado de forma clara como se relacionam probabilidades e concentrações. Por isso, neste vídeo, pensei em fazer o mesmo exercício, mas com números concretos e com uma reação real e não com A, B, C. Então, isto que escrevi aqui é o processo Haber-Bosch, processo de Haber. É assim que se produz amoníaco e que se alimenta a humanidade. O amoníaco é um fertilizante muito importante, mas isso não vem agora ao caso. O processo Haber-Bosch que vemos aqui está em equilíbrio. Não quer dizer que as concentrações sejam iguais. Na verdade, esta é uma concentração em equilíbrio que calculei antes de começar a gravar este vídeo. Reparem, as concentrações de nitrogênio e hidrogênio são muito diferentes das de amoníaco, que é muito menor. O que o equilíbrio nos diz é que, chegando a esta concentração de nitrogênio e hidrogênio, a proporção, ou a velocidade de reação a acontecer para a direita, no sentido direto, é igual à de ocorrer para a esquerda, no sentido inverso, quando temos esta quantidade de amoníaco. Vejamos, então, o que significa velocidade de reação. Já vos digo como é que eu vejo isto. Então, pelo menos, na forma como eu penso, se tivermos um volume pequeno, um volume pequeno chamemos-lhe dv. Bem, podemos escolher arbitrariamente a dimensão. Então, dv, do modo como eu penso nisto, se pegarmos num volume pequeno, assim, nesta solução, nós não sabemos quão grande é a solução. Temos apenas as concentrações. Neste volume, a probabilidade de ocorrer uma reação neste sentido é igual à de ocorrer no sentido inverso. Então, vamos lá pensar qual a probabilidade de haver uma reação neste volume. A probabilidade... Vamos começar pela reação no sentido direto. A probabilidade de N₂ mais 3H₂ desencadearem uma reação no sentido direto, independentemente do que eu faça neste sentido, aplicar-se-á a mesma lógica no sentido inverso. Só quero que percebam que é igual a uma constante relacionada com a concentração. A probabilidade de ocorrer naquele sentido para 2N₃ dentro da caixa, certo? Eu defendo que acho que isto vai fazer algum sentido. É igual a... Primeiro, a probabilidade... A probabilidade de reagirem tendo em conta que estão no interior da caixa... Então, se soubermos que... Se tivermos as partículas constituintes uma molécula de nitrogênio que tem 2 átomos de nitrogênio e 3 moléculas de hidrogênio, se soubermos que temos isso, há alguma probabilidade de que venha a ocorrer reação com base nas suas configurações, na energia cinética, na forma como se aproximam entre si e todos estes fatores. Então, isto é a probabilidade de haver reação tendo em conta o facto de estarem dentro desta caixa dv. E depois, claro, temos de multiplicar isso pela probabilidade no interior da caixa de termos as partículas constituintes dentro da caixa. Agora, aquilo que defendo é que esta parte aqui, isto é uma constante. Se soubermos, a uma dada temperatura, o processo Haber-Bosch com estas concentrações, ocorreria aos 300 graus Celsius. Não precisam de memorizar este tipo de informação. As constantes de equilíbrio mantêm-se a uma determinada temperatura. Aquilo que defendo é que, se vos der uma temperatura, por exemplo, 300 graus Celsius, e depois, se vos disser que tenho nitrogênio, uma molécula de nitrogênio e três moléculas de hidrogênio dentro da caixa, há uma probabilidade de reagirem. Depende da configuração e tudo isso. Então, vou apenas chamar-lhe constante. Vou inventar um nome. Constante de probabilidade. Seja lá o que for. Ou dentro da caixa. Poder chamar-lhe qualquer outro nome. A nossa preocupação deve ser qual é a probabilidade de ter estas quatro moléculas, isto é, três moléculas de hidrogênio e uma de nitrogênio, no interior da caixa. Vamos, então, calcular. Isto é igual a uma constante. Vou chamar-lhe constante de probabilidade de reação. Vou chamar-lhe de reação. É um bom nome. Reação. A constante de reação, se estiverem numa caixa, vezes a probabilidade de estarem dentro da caixa. Vou desenhar a caixa. Então, queremos saber a probabilidade de termos três moléculas de hidrogênio. Uma. Duas. Três. E uma molécula de nitrogênio. E a caixa deve ser suficientemente pequena para ser um indicativo de quão próximas as moléculas têm que estar para, de facto, reagirem. Eu vou escolher o meu DV para ser, sei lá, Digamos que o DV tem... Sei lá. Imaginemos que tem. Quanto é que há de ser? Pesquisei o diâmetro de uma molécula de amoníaco e é, sensivelmente, um décimo de nanómetro. Poderíamos pôr dez moléculas nesta direção. Quase que podíamos meter aqui mil moléculas se estivessem bem apertadas. Digamos que cada lado tem meio nanómetro. E lembrem-se que eu não sei se é a distância certa. Só quero que percebam a lógica da fórmula de equilíbrio. Se dissermos que isto tem, então, 0,5 nanómetros por 0,5 nanómetros por 0,5 nanómetros, qual é o volume? O meu pequeno volume DV será um volume igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 9 metros, é um nanómetro, e tudo isto ao cubo, por estarmos a falar em metros cúbicos. Isto é igual a... Quanto é 0,5 ao cubo? 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Vezes 0,5, quanto dá? 0,125. 0,125. Não quero errar nas contas, por isso vou confirmar. 0,5 ao cubo, exato, 0,125, vezes menos 9 ao cubo, é menos 27. Então, 10 elevado a menos 27 metros cúbicos, é esse o meu volume. Sabemos a concentração. Vamos descobrir qual é a probabilidade, isto é, a probabilidade de ocorrer no interior da caixa. É isso que queremos saber, a probabilidade no interior da caixa. Bem, a probabilidade de haver reação no interior da caixa é igual à probabilidade de ter uma molécula de hidrogênio na caixa, vezes a probabilidade de ter mais uma molécula de hidrogênio na caixa, vezes a probabilidade de ter mais uma molécula de hidrogênio na caixa. São todas as probabilidades no interior da caixa, vezes a probabilidade de ter uma molécula de nitrogênio na caixa. Vou fazer um nitrogênio com uma cor diferente só para facilitar. Deve ter feito estas a laranja porque é a cor das moléculas aqui em cima. Vou sublinhar este a roxo. Qual é a probabilidade de ter hidrogênio na caixa? Bem, sabemos que a concentração de hidrogênio em equilíbrio é 2 molar. Então, a concentração de hidrogênio, sabemos que a concentração de hidrogênio é igual a 2 molar, ou seja, 2 mols por litro. Que é igual a 2 mols, é igual a 2 vezes 6, vezes 10 elevado a 23. É esse o valor. A dividir por litros. E 1 litro é? Podemos escrever em metros cúbicos ou fazer a conversão. 1 litro, deixem-me fazer isto. 1 litro é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Se tivermos um volume de 1 metro cúbico, conseguimos meter lá 1.000 litros. Então, também podemos dizer que isto é 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros ao cubo. E, então, se quisermos calcular o volume dv, multiplicamos por quantos dv temos por metro cúbico? Ou melhor, quantos metros cúbicos há por dv? Já sabemos isso. É 0,125 vezes 10 elevado a menos 27 metros cúbicos, a dividir pelo volume, certo? Fui buscar isso aqui acima. Temos uma pequena fração de 1 metro cúbico a dividir pelo volume. Agora, tenho que fazer as contas. Então, vamos ver. Se multiplicar... Primeiro, posso cortar algumas coisas. Temos muitos poentes. Se pegar no 23, vou escrever aqui, o hidrogênio, o hidrogênio por caixa, a concentração de hidrogênio a dividir por dv é igual a 12, 12 vezes 10... Ups, não ajuda se a caneta não funciona bem. Vou pôr isto como deve ser. 12 vezes 10 elevado a 23, vezes 0,125, vezes 10 elevado a menos 27, tudo isto a dividir por 10, 10 elevado a menos 3, é o mesmo que 1 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos, então, cortar alguns poentes. Para eliminarmos estes menos 3, dividimos por menos 3, isto passa a menos 24. Menos 24, isto é igual a... Quanto é 12 vezes 0,125? É igual a 1,5. 12 vezes 0,125 é igual a 1,5, vezes 10 elevado a 23, vezes 10 elevado a menos 24, é igual a 10 elevado a menos 1, certo? É o mesmo que dividir por 10. Então, em média, a concentração de hidrogênio num pequeno cubo com 1,5 nanómetro de lado é igual a 0,15 moléculas, já não é mole, moléculas de hidrogênio por dv, na minha pequena caixa. Isto é uma probabilidade, certo? É a probabilidade, porque é evidente que não é possível haver 0,15 moléculas de hidrogênio em cada caixa. Isto significa que, em média, há uma probabilidade de 0,15 de haver uma molécula de hidrogênio na caixa. Então, se quisermos voltar aqui, isto é 0,15, isto também é 0,15, isto também é 0,15. Mas como é que chegámos a este valor de 0,15? Multiplicámos a concentração. Onde é que está? Multiplicámos a concentração de hidrogênio, que era este valor aqui. Esta é a concentração de hidrogênio. Esta é a concentração de hidrogênio. É melhor usar uma caneta mais garrida, a multiplicar por uma série de fatores de escala, certo? Podemos dizer que isto era igual à concentração de hidrogênio vezes, com base na forma como escolhi o volume de dv, tive de fazer estas escalas. Mas multiplica-se por uma constante de escala, escala para o meu fator apropriado. Então, se quisermos calcular cada um destes valores, trata-se da concentração de hidrogênio a multiplicar por um fator de escala. Isto será igual. Podemos fazer o mesmo exercício aqui. Calculámos o valor exato de hidrogênio, mas podemos fazer o mesmo em relação ao nitrogênio. Na verdade, a concentração de nitrogênio é metade da do hidrogênio. Então, já sabemos que será metade de 0,15. Será 0,075, que é o mesmo que a concentração de nitrogênio vezes um fator de escala. Aliás, será o mesmo fator de escala. Voltemos ao nosso problema original. A probabilidade de ocorrer uma reação no sentido direto no interior da caixa será igual a uma probabilidade de reação, tendo em conta que as moléculas estão no interior da caixa, em exovalor constante, vezes a probabilidade de estarem dentro da caixa, e eu defendo que isso é igual a estes valores multiplicados entre si. A concentração de hidrogênio vezes um outro fator de escala, e vou chamar-lhe K escala, constante de fator de escala, vezes a concentração de hidrogênio vezes um fator de escala, vezes a concentração de hidrogênio vezes um fator de escala, vezes concentração de nitrogênio vezes um fator de escala. Quanto é que isto dá? Se combinarmos todas as constantes, temos várias constantes de escala e isso pode tornar-se numa só constante. Dá a probabilidade da reação, no sentido direto, no interior da caixa. Será igual a uma constante, chamemos-lhe constante no sentido direto, Kd, vezes a concentração de hidrogênio ao cubo, multipliquei três vezes, vezes a concentração de nitrogênio. Agora, se quisermos ver a probabilidade no sentido inverso, podemos usar precisamente o mesmo argumento que acabei de usar. Não vou fazê-lo para poupar tempo. Mas será uma constante. Esta é a constante a que o amoníaco reage no sentido inverso, por si. Vês o fator de escala e tudo isso. A ideia é exatamente a mesma. Vês o inverso, o que será? Quantas moles de amoníaco temos? Quantas moléculas? Qual é o seu coeficiente estequiométrico? É 2. Então, 2, no sentido inverso, será a concentração de amoníaco ao quadrado. E quando em equilíbrio, a probabilidade de haver uma reação no sentido direto na caixa será igual à probabilidade de haver uma reação no sentido inverso na caixa. Estes dois termos serão iguais. Este será igual... Vou copiar e colar. Já está. Então, se as constantes forem iguais, podem escolher. Normalmente, o produto surge à direita na equação. Por isso, pego nisto, divido por isto e divido isto por aquilo. E o resultado será Kd sobre Ki é igual a concentração de amoníaco ao quadrado a dividir pela concentração de hidrogênio ao cubo vezes a concentração de nitrogênio. E a isto podemos chamar constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio. E aqui tem... Aqui está uma fórmula obtida para a constante de equilíbrio. Na minha perspetiva, isto até vem do senso comum da probabilidade de haver uma reação caso o volume seja reduzido. A gente tem que chamar aqui. E aí E aí Obrigado.